O céu está no chão, o céu não cai do alto, a clara é a escuridão O céu que toca o chão, o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder crescer, a voz da vida vencer E os braços se sentem, e os olhos meus, e os lábios sejam, e os rios em Deus Sem direção O sol é o pé, a mão, o sol é a mãe, o pai, o sol é a escuridão O sol se fosse